São milhares as empresas penalizadas por erros da segurança social no requerimento do lay-off simplificado. A Ordem dos Contabilistas Certificados denuncia que os processos foram rejeitados quando na verdade estavam completos e corretos. Sem a transferência do apoio do Estado, muitos salários deste mês não vão ser pagos. O Governo já admitiu que a segurança social não teve capacidade para processar todos os pedidos, mas garante que nos próximos dias, nos primeiros dias de maio, o problema estará resolvido. A máquina da segurança social não teve capacidade para responder a todos os requerimentos de lay-off. As falhas deixam milhares de trabalhadores sem salário em abril. Há sempre a esperança que corram bem as situações, mas não foi isso que se verificou. E as consequências, obviamente, estão a ser para os empresários que viram defraudadas as suas expectativas naquilo que pensavam receber entre o dia 28, no dia 28 inicialmente tinha sido previsto, mas pelo menos até ao final do mês, para poderem pagar os salários. O Governo já admitiu que defraudou as expectativas, mas a Ordem dos Contabilistas Certificados denuncia vários erros e diz que está instalada a confusão no preenchimento dos documentos. Em muitos casos que estão a ser pedidos a substituição dos formulários, os formulários estão completamente corretos. Portanto, mais uma vez, há aqui algum desnorte por parte dos serviços naquilo que são os pedidos. Os contribuintes e os contabilistas já não sabem o que fazer, se devem substituir, se não devem substituir, atendendo a que aquilo que enviaram está correto. Ontem, por exemplo, foram notificadas as empresas para substituir os formulários e hoje o valor está processado e já está pago. Portanto, há aqui realmente uma grande confusão. Os contabilistas dizem que a situação é inaceitável. O Instituto de Segurança Social garante que tenha havido erros nos formulários e aponta o enorme volume de trabalho. Em cima do seu trabalho normal está a fazer um trabalho de uma dimensão extraordinária. Quero dizer que, relativamente ao lay-off, essa adaptação foi feita num tempo muito rápido. Num prazo de cerca de um mês, foi montada à medida. Foi montado um aparelho informático de suporte ao seu processamento e os pagamentos começaram a ser efetuados a partir da primeira quinzena de abril. É natural que haja críticas, que haja erros. É natural que aprendamos também com esses erros. O governo justifica-se com a novidade de todo o processo, mas assume um compromisso. As medidas abrangem muitas situações de diferentes pessoas e, portanto, aqui o nosso compromisso é o que tem sido sempre, que é permanentemente monitorizar e ir simplificando, alterando tudo o que seja detetado e que deve ser corrigido. Isto tem sido um momento completamente extraordinário também do ponto de vista do esforço do sistema de segurança social de capacidade de resposta. Nunca, na história da segurança social, se criou uma medida num mês e se processou e implementou, mesmo em termos de sistema de informática e sistema de pagamento, num mês. O Executivo também aponta casos de dívidas de empresas à segurança social e engano no preenchimento dos formulários. Mas a Ministra realça o esforço que tem sido feito e diz que foram criadas várias datas de pagamento. Já temos pagamentos processados até dia 30 de abril, isto atinge cerca de 150 milhões de euros pagos em abril, até dia 30 de abril, além dos pagamentos também já extraordinários que já temos previstos logo para a primeira semana de maio e até dia 15 de maio. O objetivo que temos neste momento é o pagamento até dia 15 de maio de todos os processos que tenham entrado mesmo já durante todo o mês de abril. O governo adianta que 95 mil empresas pediram para aderir ao lay-off simplificado.